Mais um dia agitado na novela Renan Lloyd. Dessa novela, eu acho que, de alguma maneira, ela tá ficando um pouco enjoativa e perigosa pro torcedor do Atlético por alguns aspectos. Injoativa porque é um roteiro que a gente já sabe, eu até falei que eu tinha publicado em primeira mão, fazendo até correção aqui. A Nádia, ela publicou desde a época de Copa do Mundo, que existe esse interesse do Renan Lloyd. Renan Lloyd quer criar o filho no Brasil, sabe? A família do Renan Lloyd gostaria de um retorno pro Brasil. Assim, você mudar de continente não é fácil. Você não tá mudando só de continente. Você tá mudando de cultura, você tá deixando pra trás coisa pra cacete, você tá indo pra um país de uma língua diferente. E assim, eu entendo o Lloyd nesses aspectos. Eu entendo pra cacete o Lloyd nesses aspectos. E realmente, eu acho que é super sincera essa vontade do Lloyd voltar ao futebol brasileiro. Só que, o próprio Lloyd, ele tem que entender que existe um clube que pagou 25 milhões de euros por ele, que separa o desejo dele da realização do desejo dele. Então, assim, o Lloyd voltando pro Atlético seria histórico, bicho. Seria uma das maiores contratações da história do clube. Acho que talvez só não superaria o Fernandinho. Até porque a gente sabe que o Lloyd chegaria em outro momento de carreira, a gente sabe quanto o Lloyd ele pode entregar. E a gente sabe da gana que o Lloyd voltaria. Eu acho que é um ponto importante a gente deixar isso claro também. Se por acaso der tudo certo, vocês imaginam a vontade que o Lloyd voltaria pro Atlético. Aí tem o pessoal que fala, ah, mas tem o Fernando que tá jogando bem. Pô, gente, pelo amor de Deus. Esquece isso, pô. Se o Lloyd volta, se o Lloyd de alguma forma ele volta, com todo respeito ao Fernando. O Fernando tem que esperar o Lloyd decidir onde ele quer jogar. Ah, o Lloyd quer jogar de lateral esquerdo. Fernando, desculpa, tu é banco. Ah, mas tem uns que vier, uns que vier. Tu vira zagueiro, não sei. Dá um jeito, a gente vai encaixando. Sabe? É, e assim, eu acho que o Atlético nessa história, ele tá indo bem até agora. Porque ele não tira o corpo da jogada. Vamos ser sinceros, ele não tira o corpo da jogada, o Atlético em nenhum momento falou, não, é impossível o Renan Lloyd, pá. Financeiramente é difícil? É difícil. Tem proposta oficial? Não tem proposta oficial. Mas, é que, ó, se o Renan Lloyd conseguir forçar uma situação, o Atlético, ele vai estar ali. E eu acho que o Atlético, em nenhum momento, ele alimenta isso no Lloyd, de forçar lá uma situação com o Atlético de Madrid, força uma situação com o Atlético de Madrid. A questão do Renan Lloyd com a Europa parece ser muito sincera e muito singela e não parte do Atlético, parte do próprio jogador. Acho importante a gente deixar isso claro. E o Atlético tá ali. Se der certo, ótimo. O Atlético vai ter um ótimo lateral. Se não der certo, a gente tem dois bons laterais pra seguir a temporada. O Fernando vem fazendo ótimas partidas. E ainda tem Esquivel, que chega com outra característica, que chega com outro perfil. Então, assim, acho que o papel dele, o Atlético, ele tá fazendo. Só porque eu entendo que essa história, ela pode ser perigosa. Primeiro, em questão de iludir a torcida. Por quê quê? A gente dá informação, e a gente recebe a seguinte informação. Renan Lloyd conversa com pessoas do Atlético. Não é Renan Lloyd estar assinando com o Atlético. E a torcida do Atlético, ela fica com algo na cabeça de, pô, esse cara, ele vai vir. Esse cara, ele tá chegando. E no final das contas, mesmo com a vontade de ambas as partes, existe, repito, um obstáculo de 25 milhões de euros que foi o investimento que o Atlético de Madrid fez pelo Renan Lloyd. Eu acho que no futebol, tudo se negocia. E eu acho que no futebol, você consegue criar caminhos pras mais diversas situações. Não tem problema nenhum nisso, velho. Mas, assim, é difícil você imaginar qual é o desenho que o Atlético, ele pode optar pra ter o Renan Lloyd ali. Sabe? Porque a torcida, ela fica naquela. O próprio Lloyd tá numa expectativa, bicho. Você acha que o Lloyd não tá numa expectativa de voltar? Você acha que realmente o Renan Lloyd, ele não quer voltar? Eu acho que, assim, o Renan Lloyd, ele deve tá louco pra voltar. O próprio Renan Lloyd, acabou vazando um áudio do Renan Lloyd falando com o tio dele. Ele falando, pô, Curitiba ali é proporcional à Europa. A gente quer criar o filho. Ele e a mulher querem criar o filho em Curitiba. Então, assim, a gente não tá falando só do jogador Renan Lloyd. O jogador Renan Lloyd, querendo ou não, é parte desse personagem como um todo. E o Atlético, ele tá interessado no jogador Renan Lloyd. Mas a gente também tá falando do garoto Renan Lloyd, que passou por muita coisa nessas últimas temporadas. Você topara pra pensar? É um Renan Lloyd que não se adaptou tão bem no Atlético de Madrinho. O esquema completamente diferente, uma maneira completamente diferente do Simeone pensar um jogo completamente diferente do futebol brasileiro e requer tempo. A gente tá vendo o Canóbio saindo do futebol uruguai pro futebol brasileiro e precisando de tempo. Imagina, repito, mudar de continente, mudar de linho, enfim. Aí, beleza. Teve a questão da Copa América, que ele falha na final contra a Argentina. A Argentina volta a ser campeã de uma competição desde 93, muito por causa da falha do Renan Lloyd. Eu não tô querendo culpar ele, mas a realidade é essa. Então, assim, é um peso. Ele vai pra Inglaterra, não se adapta no início, aí depois acaba decolando, aí o clube que ele tava também não tá disposto a pagar o que ele gostaria que o Atlético de Madrinho gostaria que pagasse. Então, assim, na cabeça do garoto, o Renan Lloyd, que querendo ou não é o garoto, tem a idade de vários aí de vocês que estão assistindo esse vídeo, muita coisa aconteceu. Aí tem um filho, aí tem uma esposa, aí tem família, aí tem amigo, aí tem a relação com o Atlético, que é muito forte. Então, assim, o sentimento de todas as partes, eles precisam ser muito equilibrados nesse momento pro recado ele ficar muito claro. E que recado é esse? Pode acontecer? Pode. Mas é improvável. E é muito difícil que aconteça. Eu acho que isso que todo mundo tem que estar com a cabeça muito bem definida. Isso que o pessoal tem que estar com a cabeça muito bem elaborada. Não adianta a gente falar ah, vai vir de qualquer maneira. Não é assim que funciona. E outra questão que eu acho que seja muito perigoso, inclusive o Furlan levantou essa situação, e eu confesso que eu não posso afirmar, que eu acho que passa por vários setores do clube, inclusive nessa nova frente que está tocando Atlético, é a questão financeira. Porque, assim, a gente quer ter o Renan Lodi de volta? Quer. Mas a gente, primeiro, não quer contribuir, não quer contribuir não, a gente não quer atrapalhar a saúde financeira do clube. E a gente também não quer ser impedido de reforçar outros setores. O Atlético precisa de zagueiro, o Atlético precisa de ponta. Ter o Renan Lodi seria fundamental. Mas a gente sabe que, mesmo aceitando todas as reduções possíveis e impossíveis, o custo de você ter o Renan Lodi, ele é muito alto. E eu não sei quanto o Atlético está disposto a investir numa janela de meio do ano. O discurso que a gente tem do Atlético desde o começo da temporada é o grande reforço vai ser manter a base. Então, assim, será que a base vai ser mantida? Ou será que a gente vai conseguir trazer um zagueiro que a gente tanto deseja? Inclusive dois zagueiros que a gente tanto deseja, né? Acho que o desejo ele é até maior do que só um. Então, assim, influencia muita coisa. Influencia nas movimentações do clube, influencia no investimento que o clube vai fazer. Não é uma situação fácil, cara, mas, assim, eu lembro que durante muito tempo a gente achou que o Fernandinho não era. E eu não estou falando isso para criar uma esperança, porque eu também estou falando numa questão aqui de de expectativa alta. Você acha que eu não quero o Renan Lodi no Atlético? Óbvio que eu quero apesar do meu amor pelo Bilim. Sabe? Acho que o Lodi, pô, chegaria e, repito, seria um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, seria uma referência. Ninguém chegaria perto do talento que o Renan tem. E, assim, novos episódios vêm acontecendo, né? Por isso que a gente também vem revivendo de alguma maneira. Aí sai o áudio do Renan Lodi, aí, pô, sai informação em outros veículos que existe o interesse, existe o interesse do Renan em voltar, aí sai na imprensa espanhola que o Renan não quer ficar, então, assim, alguma coisa está se desenhando. Existe fumaça, só que essa fumaça, ela pode passar rápido. O Atlético de Madrid, ele tem a ferramenta para, ó, abanar essa fumaça e se dissipar. A gente tem que ver com a firmeza dessa fumaça. e, vamos ser sinceros assim, não querendo botar uma responsabilidade maior do que o garoto merece ou tem que ter, mas, nesse momento, passa mais pelas mãos do Lodi do que de qualquer um dos outros interessados na negociação, como um todo. Só quero deixar isso claro para vocês. Novelinha, hein? Novelinha complicadinha, hein? Não, 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 não.